Olá meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Pra você que é de paraquedas aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Adriana Santos, seja muito bem-vindo, tá? Se você não se inscreveu ainda, assista o vídeo até o final, dá aquele curtir bem legal e inscreva-se no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal, tá bom? E também depois que você ver tudo que você gostou aqui, você vai lá no meu Instagram que vai estar linkado aqui embaixo e me segue lá também, lá eu tô colocando tudo em tempos real, né? Eu tô mais dedicada assim ao Instagram e aí você vai estar curtindo lá também, certo? Feito isso, vamos começar o vídeo. Não tem alguma? Não tem. De nada. O vídeo rolando, esqueci de trabalho. Então, gente, vamos lá. O vídeo de hoje é pra esclarecer a dúvida de muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas que mandam direct pra mim, mandam mensagem, mandam comentário e falam Adriana, eu não tô sabendo no que que eu posso estar lucrando mais de 30%. Gente, antes de começar esse assunto, eu já quero dizer assim pra vocês que aqui na minha loja, assim, em torno de 60% da minha mercadoria ou até mais, tem uma porcentagem maior do que 30%, bem superior a 30%, tá? Como que eu defino isso? No que que eu vou colocar 30%, no que que eu vou colocar 40%, no que que eu vou colocar, às vezes, chegando a lucrar até 70% na mercadoria e o que que eu tenho que colocar 30% ou menos do que isso, tá? Gente, no momento eu tô trabalhando, tem um produto que eu trabalho com menos de 20%, ó, muito menos, tá? É o caso do arroz de 5kg, eu trabalho na faixa de 15% de lucro, tá? Eu peguei uma promoção muito, muito boa essa semana e eu tô conseguindo jogar 30%, mas normalmente eu trabalho com ele na faixa de 15%, às vezes até menos. Por que, Adriana, com essa porcentagem tão barata num produto de primeira necessidade? Você já respondeu pra mim, é um produto de primeira necessidade e, no caso, eu pego direto, eu pego com atacadista. Então, eu não pego um preço legal, porque pra você ter um preço legal em produtos de primeira necessidade, como arroz, feijão, óleo e tal, você tem que pegar direto da fábrica, né? Nem com o fornecedor, é direto da fábrica, tá? Direto do fabricante pra você ter preço. Você pegando com o fornecedor ou num atacadista, dificilmente você chegará, assim, a poder competir com mercados grandes que pegam direto do fornecedor, tá? Produtos de primeira necessidade, eu falo esses produtos caros. Arroz, feijão, óleo e etc, tá? Então, o que que acontece? O arroz, no momento, eu tô trabalhando com ele abaixo de 15%, tá dando 14,80 e pouco, tá? Eu trabalho com ele assim, porque aí também entra a questão de eu ser o SOS. Uma pessoa, ela não vai ficar comprando arroz de 5kg, fazendo uma compra do mês comigo. Gente, a moto vai passar agora, né? Vamos esperar? Então, a pessoa não vai tá comprando esses produtos, arroz, feijão, coisas assim, uma compra mensal comigo. Eu vou ser o SOS dela. E aí, o que que acontece? O arroz de 1kg, eu consigo ter uma porcentagem legal, eu consigo colocar uma porcentagem de 30%, 35%, porque esse negócio do SOS, a pessoa vai vir correndo ali comprar um arroz, mesmo eu jogando essa porcentagem, um arroz de 1kg, eu vendo aqui o Camil, né? Que é uma marca boa, ótima, de primeira qualidade aqui em São Paulo. Eu vendo ele a R$4,00 o branco, vendo a R$3,50 para arborizado. E tem o arroz biju de 1kg, que é uma linha mais inferior, mas eu vendo ele a R$3,50 e eles não param na prateleira, porque a pessoa já vem com esse assunto na boca, fala assim, ai meu Deus, fui fazer uma janta, não tinha arroz, vou comprar esse 1kg, amanhã eu vou no mercado e compro outro. Já dizendo assim, vou pegar um preço melhor, porque eu reconheço, eu não consigo ter preço de um supermercado, por exemplo. Não consigo, nem que eu pegasse com o fornecedor. Eu teria que pegar direto da fábrica, eles pegam caminhões fechados, por isso que eles conseguem ter um preço ok, tá? E aí o que que acontece? Então esse produto eu trabalho mesmo com essa faixa, só pra ter mesmo, pra sanar a necessidade do cliente. Antes eu trabalhava com apenas duas unidades, depois eu aumentei pra quatro unidades, e agora que começou a ter uma saída um pouco melhor, eu já compro fardo aí, mas dia de promoção, que eu pego promoção mesmo, do contrário, só se eu olhar na prateleira e não ter um ou nenhum, aí eu pego algumas quantidades pra deixar, tá bom? Então é um produto que eu ganho bem pouquinho. Agora quando você fala a parte de bebidas alcoólicas e a bomboniere, você tem um lucro bem bacana, você consegue colocar um lucro bem legal, porque às vezes, embora o supermercado grande venda, a bebida alcoólica, por exemplo, que é o caso das minhas cervejas de latinha, que eu só vendo por cerveja de latinha, eu não vendo garrafa, idosos também não vendo mais, tá? Então o que que acontece? Eu consigo colocar uma porcentagem boa, porque eu vendo ela gelada, e quando eu vendo o fardinho fechado, né, que às vezes algumas pessoas vêm e perguntam quanto que é, eu dou um descontinho em cima do fardinho fechado, desde que a pessoa leve ele natural, porque dentro do freezer fica aberto e tal, e eu só vendo unidades. Pra eu poder tá dando desconto pra pessoa, a pessoa tem que tá levando o fardinho ali, ele natural e tá colocando pra gelar na tua casa, como é o caso dos supermercados grandes, por isso que eles têm preço bom nas bebidas, em latas e tal, porque é um produto que eles tão vendendo lá natural, eles não vão acondicionar, eles não vão gastar energia e tudo isso, tá bom? Então nas bebidas você pode tá colocando mais de 30%, porém se você tiver muitos concorrentes ao teu redor, não vá se precipitar e colocar uma porcentagem muito acima dos teus concorrentes, tá bom? Igual o preço, ou se você puder vender um pouquinho abaixo, venda um pouquinho abaixo, mas eu tenho certeza que mesmo você vendendo abaixo do preço dos teus concorrentes, você vai tá ganhando aí em torno de 40%, 45% a 50%, dependendo da tua região, tá bom? Bomboniere, bala e chiclete, salgadinhos, também tem um lucro bem grande, tá? Aqui no meu caso a Bomboniere é o único salgadinho, é o único produto que eu ganho pouco, é um salgadinho aqui que eu vendo ele a R$1,00, mas por que que eu ganho pouco, tá? Eu pago em média R$7,69 no fardo e ganho R$2,30 apenas, tá? R$2,31 pra ser exata, mas a Adriana é muito pouco, a Adriana é um salgadinho, uma coisa que tá saindo toda hora, aí está a resposta também, é uma coisa que sai toda hora, tá? Eu tenho que comprar muitas unidades porque senão eu não consigo manter a clientela, ela é uma coisa que sai toda hora, às vezes pode acontecer daquele dia tá um movimento fraco e tal, mas ali a prateleira de salgadinhos de R$1,00 tá sempre vazia, tá? Ganho pouco, ganho pouco, mas você coloca aí R$2,31, vezes 10 fardos, você vai tirar R$23,10. Você colocando 10 fardos aí de um sabor só, eu trabalho com, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabores, você coloca isso vezes 6, você vai ter um lucro de R$138,60, tá bom? E isso assim, eu falo que é uma coisa que sai toda hora, tá? Igual é o caso desse exemplo que eu dei pra vocês de salgadinho, Então eu coloco aí uma média baixo de 30%, porém, é um giro muito, muito rápido. Não é a questão das balas, as balas giram rápido, você tem que ter estoque, você vende toda hora, porque as pessoas não querem pegar troco de moedinha que vai perder, quer bala, quer chiclete, só que você joga uma porcentagem bem alta. O exemplo de uma das balas que eu vendo aqui, que eu pago R$4,99, e eu vendo a R$0,10, então, no final, o fardo dela, o pacote dela vem com 100 balas, então vai dar o total de R$10,00, menos R$4,99, eu fico lucrando aí R$5,01, então mais de 50%, tá bom? Gente, outra dúvida, tem muitas pessoas falando que tá ganhando, tipo assim, ai, qual produto que eu ganho 100% em cima? Gente, é muito difícil um produto que você ganhe 100% em cima, tá bom? O que que acontece? Às vezes a pessoa confunde assim, ela comprou um negócio a R$1,50, certo? Pra você ganhar R$1,50 em cima, que seria o 100%, vamos supor aí que você fala assim, não, Adriana, mas eu comprei a R$1,00 e tô vendendo a R$3,00, então você tá tirando 50%, tá bom? Porque, vamos supor, você tá vendendo por R$3,00, mas desses R$3,00, você vai ter que voltar R$1,50, pra você poder, desses R$3,00, você vai ter que ter, vai ter que tirar R$1,50 pra tá comprando a mercadoria novamente, então você ficará com R$1,50. Agora, vamos supor que você tivesse com essa mercadoria de R$1,50, e você vendesse ele e conseguisse um lucro, tipo assim, de R$3,00, só o teu lucro fosse R$3,00, né? Bom, se por R$1,50 você tivesse R$3,00, você teria que estar vendendo essa mercadoria a R$4,50, aí sim você estaria lucrando 100%, tá? Você tá tendo um retorno de 100%, porém o teu lucro mesmo tá sendo só 50%, então a gente tem que parar pra pensar isso, porque senão a gente confunde e acha que aquele lucro é todo pro bolso da gente, e a gente não para pra pensar e acaba colocando o pés pelas mãos, tá? Tem produto que você consegue colocar 50%, 60%, 70%, 100% em cima, né? vender ele, às vezes até 3 vezes mais do que o valor, porque são produtos que apesar de ter saída, são produtos que não são de primeira necessidade, ou seja, a pessoa não vai deixar uma coisa pra comprar aquilo, como é o caso do arroz. A pessoa não vai deixar de comer um arroz pra comprar um perfume, a pessoa não vai deixar de comprar um feijão pra comprar um creme de pele ou hidratante, a pessoa não vai deixar de comprar um arroz, um feijão, pra comprar uma caixa de bombom. A pessoa não vai fazer isso, porque a alimentação está em primeiro lugar, por isso que são produtos de primeira necessidade, um le... ó, produtos de primeira necessidade que se enquadra. Arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, macarrão, molho de tomate, leite, tá? E essas coisas que se enquadram em uma mamadeira pra um nenê, por exemplo, que a criança não vai poder ficar sem, tá? Então, esses são produtos de primeira necessidade, é onde você tem que pegar mais leve com as porcentagens, de 30 pra baixo, nesses produtos, tá? Produto que você pensa no seu dia a dia. Eu não posso viver sem um arroz, eu não posso viver sem o feijão, eu não posso viver sem uma carne, eu não posso viver sem um leite pro meu filho, eu não posso viver sem o açúcar, porque eu preciso de adoçar o leite, eu não posso viver, entendeu? Enfim, agora eu posso viver sem tomar refrigerante. Então, nesse refrigerante eu vou jogar uma porcentagem um pouquinho maior, porque provavelmente você vai vender esse refrigerante bem no final de semana, porque a pessoa vai receber alguém em casa, porque vai dar uma festinha, então ela não vai se importar em estar comprando um refrigerante geladinho, que não é o caso dos supermercados grandes, a maioria não vende o refrigerante gelado, né? E se vende, eles colocam o valorzinho acima, então eles não acondicionam esse produto, eles não vão criar um espaço maior pra estar acondicionando esse produto. Alguns mercados vendem sim, outros só vendem aqueles pequenos que é ali pra você pegar e tomar na hora, então você tá lá no caixa, você vai e pega aquele refrigerante e vai tomar, ou é uma pessoa só e não vai ocupar muito espaço, aí fica ali uns freezerzinhos perto do caixa e vai ter. Mas é muito difícil o supermercado, eu tô falando caso de São Paulo, tá gente? É supermercado grande, de rede, assim, que tem preço bem bacana, colocar um refrigerante de promoção com preço bacanérrimo gelado, não vai ter. Então a pessoa tá ali naquela pressa, tal, comprou tudo, a cervejinha, comprou tudo, lá começou a festinha, faltou a cervejinha. Ele vai vir colocar, ele não vai comprar toda a cerveja da festa dele no teu mercado, mas ali faltou a cervejinha, aí vou comprar lá um fardinho com a Adriana, vou comprar umas 10 latinhas, umas 5 latinhas, só pra terminar o churrasquinho. Eu vou lá com a Adriana comprar um pacote de carvão, porque o meu carvão acabou, que eu comprei bem baratinho lá no açougue, mas eu vou comprar um ali com a Adriana, que é rapidinho, é só pra terminar de assar esse restinho de carne. Cês entenderam, gente? Isso é ser SOS. E é nessas horas que a gente pensa na hora de colocar a porcentagem, tá bom? Então você pensa nesses produtos que não podem faltar na mesa de uma pessoa, e coloca a porcentagem sempre abaixo, tá? Eu vou atender agora, o vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.